As seis distribuidoras do estado só tem gás em poucas horas do dia e a fila de caminhões só aumenta. Está esperando aí dois dias, né? Dois dias. Antes o tempo normal era aí duas horas de espera quando a gente chegava aqui. Agora é dois dias porque todo mundo está sem gás, né? Então vem os caminhões tudinho, o pessoal está aí. A maior parte da carga vai para o interior. Lá, quando fala que o caminhão de gás vai chegar, sai até briga lá da população, porque a cidade não está sendo abastecida. Boa parte do problema vem do medo da população de faltar gás outra vez. Tem gente estocando produto. Tem que estocar, não tem como, tá? E pelo aumento também está aumentando muito, né? Então vai ter que começar tudo de novo. A gente tem que estocar por causa do preço também, porque está ficando muito alto. E aí Obrigado.